Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é o dia dele, né, gente? Hoje é o dia dele. Hoje é o dia do maior mentiroso da história política do Brasil. Coloque a hashtag Bolsonaro Day. Bolsonaro Day. Coloque a hashtag. Coloque a hashtag Bolsonaro Day. Coloque aí pra nós, né, hashtag Bolsonaro Day. Hoje é o dia dele. O dia do maior mentiroso da história política do Brasil. Dia do minto. Essa é boa, né? Hoje é dia do minto. Hoje é dia do minto. Essa é boa também. Pode usar essa também. Hashtag dia do minto. O maior 171 da história política brasileira. Eu fico pensando às vezes como que foi possível, gente, como que foi possível o nosso país chegar aonde nós nos encontramos atualmente. Como é que nós conseguimos chegar no ponto que nós chegamos hoje em dia? Porque todas as pessoas que conviveram com essa figura, todas as pessoas que, de alguma forma ou de outra, assim como eu, foram deputadas com ele, sempre souberam de quem se tratava. A imprensa sempre souberam de quem ele era. A relação dos filhos dele com o crime organizado, com as milícias, tudo isso sempre foi de conhecimento dos parlamentares, da imprensa, das autoridades. Mas mesmo assim, mesmo assim, essa figura conseguisse apresentar numa candidatura a presidente da república. Como se ele fosse a expressão da república. Como se ele fosse a expressão da novidade da política no Brasil. Depois de ter passado por dez partidos. Depois de ter sido a maior parte do tempo, ele foi do partido do Maluf, foi do PP, antiga arena do Maluf. O cara que tem o filho deputado federal, o filho senador, o filho vereador, se apresenta como eu não sou político. Eu não sou político, eu não gosto de política. Eu sou candidato da não política. Depois de vinte, vinte e oito anos como deputado federal, vinte e oito anos como deputado federal. Esse é o maior de todos, gente. Esse é o maior 171. Bolsonaro é o maior 171 da história política do Brasil. A maior farsa da história política do Brasil. E eu me admiro, gente. Eu me admiro. Não é... Eu me admiro das pessoas terem votado nele. Porque, vamos lá, ele fugiu dos debates, ele se escondeu, teve a história da feinqueada, a feinqueada. A Lava Jato tinha criado um ambiente que envenenou as pessoas contra a política, de criminalização da política, de perseguição ao presidente Lula, meu caro Roque de Morro Reuter. E, mesmo assim, ele ainda precisou usar de toda a rede das fake news, de todo o dinheiro que foi jogado pelo Luciano Hang da vida, para criar um ambiente que justificasse as pessoas votarem nele. Então, eu até não me admiro. Eu me admiro das pessoas que votaram nele. Agora, eu fico perplexo, eu fico incrédulo quando eu vejo as pessoas que ainda, hoje, tentam justificar o voto no minto. O voto no Bolsonaro, no minto. Bolsonaro Day. Coloque aí para nós a hashtag Bolsonaro Day. Hoje é o dia da mentira. Hoje é o dia do Bolsonaro. Bolsonaro Day. Fora Bolsonaro. Vamos pensar. Vamos pensar. Você, meu amigo, minha amiga que está aqui nos acompanhando agora, se você tivesse que responder uma pergunta, qual uma iniciativa, qual uma ação, qual um programa do governo Bolsonaro que você poderia dizer, não, isso foi bom para o Brasil. Isso foi bom para o Brasil. Independente de qualquer coisa, eu sou obrigado a reconhecer que isso foi bom. Me diga uma coisa. Me diga uma ação. Me diga uma iniciativa. Você não consegue lembrar? Eu, nesses dias, participei de um debate com um deputado bolsonarista e eu fiz essa pergunta para ele no ar. Qual era a iniciativa, qual era a ação do governo Bolsonaro que ele destacava como a coisa mais importante que o Bolsonaro fez? Você sabe o que ele me respondeu? Você sabe o que ele me respondeu? O fim do horário de verão. O fim do horário de verão. Foi essa a resposta que eu recebi de um deputado bolsonarista. A ação mais importante do governo Bolsonaro foi o fim do horário de verão. O dia Iara Pinto se um deputado bolsonarista questionado sobre qual é a principal ação, a principal realização do governo Bolsonaro é obrigado a dizer que foi o fim do horário de verão, é porque realmente esses caras não têm nada para dizer. Não têm nada para dizer. Tem um meme que é muito bom tem um meme que é muito bom que diz assim falar mal do governo Bolsonaro é fácil quero ver tu falar bem falar coisa ruim, coisa errada que o Bolsonaro fez com quem não sabe dizer difícil é dizer uma coisa boa Então, infelizmente, gente num momento dramático num momento difícil num momento delicado da vida nacional talvez a nossa geração jamais viva talvez a nossa geração jamais viva algo parecido a crise sanitária a crise hospitalar a crise econômica a crise política o governo mergulhado até o pescoço na lama os filhos mergulhados na lama a mulher sem saber explicar porque recebia dinheiro do Queiroz um governo incompetente um governo incompetente enquanto o mundo inteiro hoje se une para lutar contra essa pandemia nós temos no Brasil um governo genocida que despreza a importância da vacina que continua falando bobagem sobre cloroquina que não consegue ter um plano de vacinação a nível nacional agora ontem eles anunciaram uma redução de mais de 20 milhões reduziram ontem em 20 milhões a expectativa de vacinas para o mês de abril então realmente hoje é o dia dele hoje é o dia dele coloque aí Bolsonaro Day Bolsonaro Day dia do minto dia do minto dia do minto eu gostei dessa dia do minto bota Bolsonaro Day quem ainda não deu like deu like quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não nos disse a cidade de onde está acompanhando a nossa transmissão por gentileza nos diga a cidade e vamos fazer com que o dia de hoje seja um dia o dia que o povo brasileiro vai BBB Big Brother Bangu 8 exatamente a família Bangu 8 vamos fazer com que o povo brasileiro hoje possa lembrar vamos fazer com que o povo brasileiro hoje possa lembrar porque nós não podemos esquecer jamais a responsabilidade dessa figura perversa nessa crise o que mais me assusta gente o que mais me indigna é quando eu a Rosana diz minha bandeira jamais será vermelha prefiro cor de rosa fora comunismo Rosana Fernandes Silva a bandeira vermelha hoje o Brasil todo ele está de bandeira vermelha o Bolsonaro e vocês Rosana que tanto diziam que não queriam que a nossa bandeira fosse vermelha você olha hoje o mapa do Brasil o mapa do Brasil está todo vermelho por conta da pandemia em todos os estados onde existem as tais de bandeiras para alertar a população sobre o estágio da doença sobre o número de novos casos sobre a lotação dos hospitais sobre a superlotação das UTIs todos os estados brasileiros hoje já estão em Rosana já estão vermelhos eles já estão vermelhos Rosana coloque aí o Bolsonaro Day coloque hoje aí o dia do minto o dia do minto vamos colocar aí para que a gente possa fazer a nossa referência fazer uma grande ação nas redes sociais hoje quem ainda não me disse a cidade eu gostaria que me dissesse a cidade da onde acompanha a nossa transmissão como é que está chegando aí a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo né agora eu acho que hoje não é só ele viu gente que tinha que ser lembrado acho que hoje não podia ser só ele para ser lembrado porque fica para nós se o Bolsonaro chegou onde chegou Isabel imigrante seja muito bem-vinda se o Bolsonaro chegou onde chegou minha querida amiga Sabrina e Criciúma seja muito bem-vinda se ele chegou onde chegou é porque no Brasil se criou um ambiente político que proporcionou esse clima de ódio de ressentimento de criminalização da política de perseguição ao presidente Lula e ao PT e tem muita gente que ajudou gente e que agora quer sair leso da história bom dia Sidney Neves meu querido amigo nos conhecemos desde o tempo da antiga a nossa antiga rede ferroviária policial ferroviário porque cá pra nós gente Bolsonaro não existiria sem a Lava Jato Bolsonaro jamais teria chegado onde chegou sem a Lava Jato sem o clima de envenenamento das instituições de criminalização da política o país não teria permitido que uma figura perversa uma figura defasta como essa que foi um péssimo militar que foi um péssimo parlamentar jamais então o Moro gente o Moro também tem que ser lembrado hoje o Moro tem que ser lembrado hoje o Dallagnol tem que ser lembrado hoje né todas essas figuras elas tem que ser lembradas bom dia Halley nosso presidente do PT da cidade de Rio Grande grande liderança política do nosso partido na região sul do estado não é só ele que tem que ser lembrado hoje no dia domingo né nós temos que lembrar do Moro nós temos que lembrar do Dallagnol nós temos que lembrar de todas essas figuras que contribuíram decisivamente para que as coisas chegassem aonde chegaram o haitiano é o haitiano é um profeta você não é mais presidente você acabou aquele haitiano gente aquele haitiano era um profeta aquele haitiano era um profeta estão segurando as vacinas para iniciativa privada poder lucrar eu tenho a mesma opinião Daniel toda essa estratégia do governo de segurar as vacinas ela tem como objetivo ao fim e ao cabo garantir que na hora que chegar a a a possibilidade de venda da vacina nas farmácias nas clínicas privadas ainda tenha muita gente para ser vacinada na minha opinião é uma estratégia uma estratégia do governo federal de segurar o Bolsonaro segura as vacinas para obrigar as pessoas a ter que comprar para obrigar as pessoas a ter que comprar agora gente o muita gente da imprensa muita gente importante da imprensa que embarcou o golpe de certa maneira tem feito meia culpa né alguns de forma mais mais explícita outros não né agora uma das figuras mais conhecidas aí do 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 país no jornalismo chamado jornalista Reinaldo Azevedo Reinaldo Azevedo que tem um programa uma audiência enorme na rádio Band News todos os dias nas dezoito horas o programa é chamado é da coisa é da coisa do rádio pois eu quero dizer pra vocês né é o Reinaldo Azevedo hoje vai entrevistar o presidente Lula hoje das dezoito horas até as dezenove e vinte o presidente Lula vai estar ao vivo no programa é da coisa do Reinaldo Azevedo e olha só a Band News a Band News acaba de anunciar que vai mudar sua programação para transmitir ao vivo essa entrevista histórica Maribel a Band News a Band News mudou a sua programação pela repercussão da entrevista nós vamos transmitir ao vivo aqui no nosso Facebook nós vamos transmitir ao vivo no Facebook hoje às dezoito horas nós não podemos perder essa entrevista histórica das dezoito horas até as dezenove e vinte Lula ao vivo no programa do Reinaldo Azevedo eu sei Silvia não importa o Lula vai estar lá claro que a Band não é nossa não importa vai estar passando ao vivo no nosso Facebook a partir das dezoito horas hoje nós temos um encontro marcado até hoje todos nós temos um encontro marcado hoje hoje às dezoito horas é da coisa com o Reinaldo Azevedo ao vivo com o presidente Lula nós estaremos ao vivo também no nosso Facebook nós temos hoje tem que ter tem que ter Enineu valeu Enineu foi o candidato a vereador no Paraná valeu Enineu nós temos que botar um milhão nós temos que botar um milhão de pessoas compartilhando essa entrevista hoje essa tem que ser a nossa meta nós temos que estourar a bolha hoje a Band News hoje tem que estourar a bolha preparem aí eu também não gosto dele mas não importa hoje é oportunidade que o Lula tem pra falar com o Brasil e nós temos que ajudar a divulgar essa entrevista hoje então todos vocês queridos companheiros e companheiras tem um encontro marcado pra hoje 18 horas hoje na Band News essa entrevista histórica do presidente Lula você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva você que já você que ainda não mandou seu superchat mande seu superchat mande o superchat agora Bolsonaro Day Bolsonaro Day né coloque aí a a gente vai transmitir vamos transmitir na hora vamos transmitir no Facebook hoje nós vamos transmitir no Facebook hoje né mande aí a hashtag Bolsonaro Day bota a hashtag aí dia do minto dia do minto e hoje nós temos esse encontro marcado certo eu tenho uma entrevista agora a gente vai botar a gente vai fazer uma chamada a gente vai fazer uma chamada a gente vai fazer uma chamada personalizada pra hoje né eu tenho uma entrevista agora eu tenho uma entrevista agora na rádio Osório tem uma entrevista agora na rádio Osório tá bom gente um grande abraço pra vocês quem não compartilhar 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 quem ainda não disse a cidade da onde está nos acompanhando diga cidade se preparem vai ter uma audiência fantástica essa entrevista vai ter uma audiência fantástica hoje é de 18 horas o Lula vai arrasar o Lula vai arrasar pode ter certeza o Lula vai arrasar um abraço o Lula vai